Urutal gigante da Amazônia, olha que ave notável, cara. Esses bichos, essas aves, esses urutais, esses caras, eles normalmente são aves de hábito noturno, então eles se apoiam em troncos, como esse aqui, e durante o dia descansam, ficam com o olho fechado, e durante a noite é que eles saem para caçar insetos com uma boca gigantesca que esse bicho tem. Deixa eu ver um pouquinho, será que você pode mostrar um pouquinho da sua boca? Acho que não, né? Bom, esse animal é um animal que está sendo reabilitado, ele está com problema nessa asa aqui, olha. E eu estou aqui no Impa, uma oportunidade de poder conhecer esse bicho de perto, esse bicho incrível, e por isso que ele permite essa aproximação, na verdade, se ele estivesse na natureza, ele teria com esse olho bem fechadinho e não se mexeria por nada, olha. Que pui, que pui, que pui mal. Hum? Mais um daqueles bichos que você Normalmente não tem o privilégio De encontrar Porque eles estão tão camuflados Que a gente não enxerga Mas eles estão lá Mãe da lua Essa é a Bicuda Oxibeles fúrgidos Uma serpente maravilhosa De uma elegância e de uma personalidade única Esse bicho aqui Ele tem presas inoculadoras de toxina Só que elas ficam ao fundo da boca O que a gente chama de uma serpente opistógrafa Esse S que ela faz Essa personalidade da serpente É muito bacana Ela não foge Ela olha Ela olha Ela observa Ela avalia E ela vai se posicionar Ela tem personalidade Esse bicho aqui vai se alimentar especialmente de lagartinhos Que ela encontra na floresta Durante o dia Especialmente durante o dia A toxina nos humanos Dessa espécie Ela é inócua Ela é capaz de causar um inchaço No caso de acidente Mas é muito raro ter acidente com esses animais Porque esses animais estão sempre disfarçados muito bem na floresta Um bicho dessa cor no meio da folhagem Dificilmente você enxerga E o bicho vai estar sempre em movimento É um animal rápido Porque a presa Na qual ele se alimenta É muito rápido Lagartos são muito rápidos Lagartos são muito rápidos Que linda, cara Que linda Dá vontade de ficar observando ela Tempão Olha só A suavidade Como que ela coloca a língua pra fora Diferente de outras serpentes Mais desesperadas Ela estica a língua pra fora Tentando identificar O que é que está acontecendo Que cheiro tem isso aqui O que é isso Quem é esse cara, meu? Dia 13, 14 e 15 Agora de abril Estreia o meu show Stand Up A Pororoca Não perca Dia 13 vai ser em Osasco Dia 14 vai ser em Ubatuba E dia 15 em Caragotatuba O Dudu vai Não vai não? Acesse o link que está aqui na descrição do vídeo E garanta já o seu ingresso Ingressos limitados Valeu, até lá Nós estamos no Rio Negro Esse cara é o Samuel E ele trabalha Num flutuante Um flutuante de boto Uma experiência única Feita aqui no estado do Amazonas No município de Manaus Experiência única De você interagir de forma ativa Muito próxima Com botos selvagens Que estão livres Botos vermelhos que vão e voltam livremente E que você tem essa possibilidade de entrar na água com eles E vê-los muito, muito de perto Isso não existe Isso aqui não existe em lugar nenhum Isso aqui Não estamos em cativeiro Isso aqui é uma experiência com um animal selvagem Que vem a hora que ele quer E vai embora a hora que ele quer É das melhores coisas que você pode fazer com animais selvagens No Brasil É isso Que bom Que os órgãos ambientais Abriram os olhos para isso Estão obviamente regulamentando essa atividade De uma forma correta Mas Não estão proibindo Porque seria uma bobagem proibir E quem faz essa interação São caras que nem esse sujeito aqui O Samuel Que é um cara da região Ele mora aqui Ou seja O flutuante Não é cedido para grandes grupos Ou quem tem dinheiro Que vem para cá O flutuante É para ajudar os ribeirinhos O pessoal da comunidade Que vive aqui Até uma renda extra Sensacional Vamos mostrar mais uma vez Esse boto para nós Vai Samuel Isso Vai lá Vai lá Vai buscar mais um pouco de peixe Porque Óbvio É o peixe que É a ferramenta Para atrair esses caras Mas Isso aqui é Uma atividade Maravilhosa A melhor coisa que você pode fazer Nesse ano Na hora É esse Peso Antigo Flutuante da Marilda Lá em Novairão Cara que eu conheço Não se É um Realmente Que Isso Já tem curioso Bem pertinho De mim Ah Bem pertinho Lá em Novairão Lá em Novairão Lá em Novairão Lá em Novairão Rêmio Lá em Novairão Mostra a minha cidade, mostra a minha cidade, não deixa de ter essa oportunidade, não Um beijo de Deus, um beijo de Deus, um beijo de Deus, traga seus filhos, traga sua família, você é louco, cara. Esse é o bicho preguiça, bicho preguiça comum, esse cara aqui tem três unhas na mão e três unhas no pé. E para mim, esse cara simpático, olha que cara simpático, vai me distanciar, o cara é o símbolo da floresta, porque ele vive a sua vida somente nas árvores. Esse cara nasce, reproduz e morre nas árvores. Ele nunca desce para o chão, a não ser quando nós seres humanos fazemos estradas e cortamos fragmentos de floresta, e aí ele tem que ir de um lado para o outro e aí ele vai pelo chão, totalmente desengonçado e muitas vezes atropelado no meio de uma estrada. Ai que lindo que é, parece que está sempre sorrindo. Sem árvores não existe o bicho preguiça, e sem árvores não existe a floresta. Olha, tem um bicho pau ainda aqui, olha que louco, tem um bicho pau aqui. Quem é essa aí? Essa serpente é muito especial, muito especial. Coralos hortolanos, sócio boia, cobra de viadeira. Um bicho de hábito noturno. Um buídeo, quer dizer, ele é uma constritora, ela vai agarrar suas presas. E vai fazer constrição para sufocar e depois poder engolir. Ah, extremamente rápida, de bote muito longo, um animal de hábito arborícola. Vai sempre encontrar esse bicho, nasce, reproduz e morre na copa das árvores. E do que ele vai se alimentar? De morcegos, cara. Imagina só um bicho se alimentar de um morcego, o bicho tem que ser muito rápido. Por isso ela conta, apesar de ser aglifa, ela não tem as presas inoculadoras de veneno, ela conta com dentes extremamente afiados e curvados, levemente para trás. O que faz com que ela consiga agarrar o bicho, enquanto o bicho voa. Pá, agarrar e mata o animal e engole o bicho inteiro. Eu já vi isso. Eu já vi isso. Vem cá. Está lindo aqui esse bicho. A cor dessa papapinto, que é a cor desse bicho, cara. Eu já tinha visto amarelado, puxando para um mais escuro, um marrom mais escuro. Mas esse verde aqui, está maravilhoso. Pseutis sufereus, cara. Esse bicho aqui é a papapinto. Um bicho que é, evidentemente, arborícola. Pelo desenho dele, a gente, óbvio, vê que é uma serpente que gosta de ficar em árvore. É outra serpente que os grigos chamam de vinesnakes. Serpente de hábito diurno. Olha só o tamanho da pupila, bem arredondada desse bicho. Ela caça durante o dia, ela se movimenta durante o dia. Por incrível que pareça, esses bichos, eles são capazes de engolir uma presa ainda viva. Esses caras aqui pegam um ratinho, pegam um pequeno mamífero, um marsupialzinho que eles encontram na floresta. Eles agarram rapidamente, são muito rápidos, agarram o animal e engolem ainda vivo. Diferente das constritoras, esse bicho aqui, ele não vai se enrolar e sufocar a sua presa. E ele é aglifo, ele não tem presas inoculadoras de veneno. Ou seja, ele conta só com agilidade mesmo e não conta com toxina. Uma bela oportunidade. Bicho muito parado, assim. Olha que lindo, cara. Olhando preto, né? Todas essas serpentes, como a papapinto, a caninana, são animais de muita personalidade. As pessoas têm medo desses bichos porque, justamente por causa disso, o bicho que tem personalidade é só ser um bicho perigoso. E, muitas vezes, isso não corresponde ao fato. Dá uma olhada só na cauda desse cara aqui, como está balançando. Porque ela sabe que tem algo aqui de errado. Eu podia ser um predador. Ela mostra, sim, que ela está desconfiada. A língua está indo para fora, sentindo todos os cheiros. Tentando descobrir o que é. A língua está indo para fora, sentindo todos os cheiros.